Oh! 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 Corre porra! Corre! Olá pessoal daqui me fala o Dragon V e sejam vindo ao quinto episódio da nossa série de Hellblades no A Sacrifice Estamos aqui de onde terminamos no último episódio e hoje temos de continuar aqui o Mar dos Cadáveres Acho que era assim que se chamava a região, isto está um bocado creepy Ok, eles vão falar, tá bom, vamos lá continuar, espero que tenham gostado da série Oh já vem inimigo, calma, acabei de começar o episódio e já são assim, tenho que lembrar aqui as plays Olha, deixa-me ter o jogo aqui um bocadinho mais alto, já, tá fixe, agora lá malta Pá, pá, anda, tu levas, sonda de espada, tá bom, é baixo, ai eu tenho isto, pois é Mete isto, 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 e agora eu tinha a espada toda roubada, dá-lhes quase de kill, não é? Oh Paua, já foste, tu também, bombas E agora, shield Pá, o que é que isto está infinito? Ah, acabou agora, ok Foi longo aquele, calma Mete isto aqui, musica altacena aqui Batalha no Mar do... Isto é que é o Mar dos Cadáveres Cuidado que aquele ali não toma stun Toma, já levaste E tu também, ah pois ele não leu, calma Pauas Também, para, nem vou usar aquilo, só para... Pau, pau, pau Pau, toma Ok Ai Jesus Este é o grande, este é o grande Calma Não sabia que este podia spawnar, pelo que parece agora é um inimigo comum Toma, 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 toma Eu não sei se nós já estamos quase a terminar o jogo, eu acho que sim Oh amigo, podes tipo acalmar aí Oh, fiz um ataque rápido Pau, 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 pau Este ataque é muito triste Quem falta agora? Ah, é só mais uma destas Este modo rápido Mano, isto está a durar muito mais tempo, eu não sei o que é que está a acontecer Eu estou literalmente a dizimar os gajos todos Calma Eles nem me deram um hit, acho eu, nesta batalha ainda Ou se deu foi tipo... Ok, foi só falar Onde é que se defendia? Era aqui, não era? Ya, é isso Bora lá Aqui Pauas Desvia Pauas, 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 Pauas Oh Ainda bem que ele disse behind me Senão não tinha desviado Pau, pau, pau Pau E agora pesado em cima dele Porque ela é muito nova E já foi Tá feito Mano, alta play, alta play Oh, bora lá equipa Onde é que foi? Galina Mãe? Onde estou? Ah, pois é, a mãe dela morreu O que agora? Eu vim daqui? Não sei de onde é que eu vim Deve ser por aqui, né? Ya Ela me chamou para você Senoa Vá para ela Agora estou dentro do sangue, acho eu Ah, elas estão a ferrar muito alto agora Eu quero você Hoje preciso Essa é a verdade O que é que se está a passar? Ele está a morrer? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Você está morto 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 Para a escuridão E você veio para ela Ela também tem uma visita Ela também tem medo Ela também tem medo dos deuses E deixou a escuridão A escuridão Mas ela não me amou Ela escapa do único jeito Como ela deu a vida A deuses Ela deu a vida Se eu não tivesse que eu não tivesse que eu O mundo teria sido fechado A esta horror O que é isso? Não é muito tarde Eles acham que eu vou dar a minha vida aos deuses Por que não você não a se juntar com ela? Não vou ter com ela Oh! Gajo novo, calma Este vai ser rápido, ok Tem double X, tem double X Vai ser rápido Anda lá Animal do caneco Eles agora querem meter inimigos A achar que eu sou noob Isto é que quer muita habilidade Já leva já Pau! Fazes o pesado Eu também faço o pesado Não é? Ou deves achar que isto é assim Oh! É, isso... Ah! Boa esta Eu agora não tenho nada Calma The mirror Pois, só agora é que deu-me um mirror Não é? Calma Ah, ele luta comigo dentro do mirror Ok Ele é tipo aquele crow Ah, ele atira? Ok, ele é mesmo o crow Ah, mano Outra vez na sombra Tu é chato Toma Tal, tal, tal Mano, vais morrer Tu sabes que sim Vais levar tal, tal Toma Já foi E agora? Ok Cabeira Ah, eles estão na sombra, é? Ai, não Esta espada acho que quebra a sombra mesmo assim Acho que ela é bem mais roubada Acho que eu lhes... Oh, eu estou lhes a bater Apesar de não dar tanto dano Eu consigo bater-lhes na sombra Tauas Tauas, tauas, tau... Ai, ai, eles também me batem Ok Cuidado atrás de mim Tá um aqui Tauas, tauas Ei, fiz um combo bonito Este combo é mesmo bonito É este E este Tauas Este também é fixe Os combos achou que estão muito bons Olha, este episódio está com... Ei, calma Eu estou ferido Deixa-me relaxar um bocadito Ok Bora Eu não sabia que tinha limite de dano Eu acho que a vida recupera com o tempo Eu não tenho a certeza Vou tentar não vacilar agora Calma Bem jogado Deve ter cuidado com este aqui Que está a vir puxar em mim Paus, paus, paus Agora vira Ai, levei Ai, filho da mãe Morre, meu É chato Falhaste Ok, não Chora Agora eu sei defender Animal do caneco Ai, ele tirou uma Filho da mãe Toma Ok Mete-se no E E agora finaliza-se Ai, não Foi pá Ah, mano, eu tinha o E carregado Oh, porcaria Anda Sai desse Ai, filho da mãe Eu não consigo focar nada E agora morri Ai, saquei-me Ok, consegui Ai, achei que já tinha ido eu Eu acho que quando eu fico dado Se eu spamar muito a barra de espaço Pelo menos a primeira vez Eu consigo voltar-me a levantar Calma Não Ai Terminei Estava no finish Estava no finish Anda Jesus Só tomou Só tomou Deus me livre Eu ainda posso fazer isso Toma Filho da mãe Ainda mais Ainda mais Oh, amiguinho do machadinho What? Isto era um ataque? Ok, nice, 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 nice Oh, tem mais Mano, isto vai dar bosta Isto vai dar bosta Já avisei que ia dar bosta Igual é que eu já avisei Nem sequer sabia aquele ataque que o outro gajo fez Toma E tu também, se faz sabor Pode ser Olha que fixe Levas com este agora Pauas E chama agora com bala Fazer isto E pau 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 Nice Já foste E agora pau pau Pesado a meio Ai, filho da mãe Eu sei que eu consigo Vai ser de prima Este gajo acha-se o melhor Só porque tenho uma marreta maior que a minha Eu tenho a espada do Odin, meu amigo Os gajos querem que eu me renda ao inferno Mas eu sou o melhor Este aqui está gg Este é só estar-lhe a bater Ele agora vai pegar o escudo outra vez Bater-lhe outra vez Pau Ok, já sabia E pau A música até acabou Só foi a matá-la Let's go Ainda tem mais um Fogo Ai, vem a música outra vez Quantos é que são? Um, dois, três Ok Bora malta Angar Pá Olha, este já foi Já foi de E F aquele Já está todo lesionado o gajo Não, ele está a atacar o errado Eu não quero atacar aquele Muda a raio da câmera Ai Ok, já foram Já foram Agora papéis Formei o E Eles não têm hipótese Eu estou agora todo a dar muito dano Ó, já foi o primeiro Aqui 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 Já foste E tu Pauas Tauas 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 E Último gajinho Ah, mas nos dois ao mesmo tempo Não Ah Eu queria estar focado no outro É que o outro é muito mais perigoso Calma Pauas Pauas Jesus Amigos Relax, está bom É, deu uma batalha mesmo Ai, já estou a suor assim Só de um hit Vou levar com o outro, não vou A qualquer momento eu vou levar com o outro Ai Jesus O gajo só passa ali na minha frente Deixem-me flashar, está bom? É que a minha barra de espaço daqui um bocado salta Se eu morrer outra vez e spamar como eu tenho spamado Ai, não Oi Calma É que eu não beijo o outro, é muito chato Estou a me esquecer de dar o Isto, está bom Já foste Anda lá agora tu Bem Anda Primeiro a atacar é o primeiro a morrer Queres ser tu ou vou ser eu? Tá bom Já sabia Porquê que eu ataquei? É que era tão óbvio Ok Nice Não foi um ataque muito pesadão que ele fez Toma Já foste Pauas 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 Calma Ok Ele acha-se o melhor, meu irmão, este gajo Pauas Para isso Foste Foste Pauas Que agora eu tenho o focus logo Toma E o efeito da espada é agora que o parei, está mesmo fixe Quando eu fico assim Pauas Chora Diz-me que acabou Não, parem de aparecer Porquê que eu continuo a lutar? Porque olha, o jogo continua a me aparar inimigos E deixe seu sangue E deixe seu sangue Nas ruas da hell Não é isso o que você merece Depois de tudo que você fez? Dê à escuridão o que ele quer Deixe-o pular a sua alma E destruir tudo que você é Deixe-me Que esperança existe para ele Mesmo se sua alma poderia ser rescuada? Você acha que ele vai agradecer Porquê o que você fez para ele? Para seus amigos Para seu pai Eu estou a ficar muito fraco Eu já estou a sentir no personagem Não Calma Por favor não saltes para mim Ok É que este aqui não é muito difícil Aquele ataque é que não está sempre a... Ele faz tipo parece um touro ou caneca Ai tem mais Tem mais Eles não param de nascer O jogo decidiu por aqui Deixaram um endite Eu enditei Ou seja não veem que eu enditei Oh e agora este aqui Estas cabras nisso Oh Ela atacou-me Uma cabra de um momento Já não acontecia há que tempos Toma Power Está feito Let's go Fogo Alta batalha Olha aqui os gajinhos aqui Não Todos mortos E o caneco Está bom é fixe este spot Vamos lá a nossa vida Está ali alta gigante Eu não sei para onde é que... Deve ser para aqui Tem aqui um caminho Aqui os amigos todos Malta desculpem lá Pelo que eu entendi que fui eu que provoquei isto Não 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 se tomou nada O que está acontecendo? Eu não estou nada morto, nem a minha mãe, nem ninguém, tá bom? Onde é que eu tenho de ir? Não tem aqui nenhuma, eu acho que não deve ter aqui nenhuma pedra, pô. Olha estes aqui, este aqui era anão, coitadinha. O que tem aqui? Gente muita grande. Onde é que eu estou? Eu cheguei a um topo. Ai, tem que passar isto? Não, 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 não. Eu não vou cair. Ei, é um tipo destes que está a segurar o ato. Ok, ele deixou-me passar. Alto humilde, amigo. Tirando a parte que fui eu que vos matei a todos, pelo que eu entendi do jogo. Vais a ser alto humilde. E agora? Por aqui? Ah, minha mãe! Pois é, a mãe estava aqui. Esqueci-me desse promenor. Mãezinha! Warrior, escape the sea of corpses. Eu não estou sozinha. Para com isso. Eu quero estar com você. Tá bom, eu também quero muita coisa. Onde estou? Ela se deram na sua vida. Para seguir nos passos de sua mãe. Para ir a um lugar onde a escuridência não poderia fugir. Matavas a ela, acabavas com isto tudo. Vais dizer que não conseguias, depois de dares porrada a uns 50 gajinhos ali. E a faixa azul. Tirou-me da carne. Ah, este é o Dylan. Mas ela também desistiu do Dylan. Assim, ela está toda nulo. Eu perdonho tantos. E eu perdonho o meu pai. Eu posso perder-te. Você disse. Eu tenho sangue nas minhas mãos. Eu não disse. O Zimbal acho que é aquela voz se ela disser não eu dou alto f4 depois tudo o que ela fez ela não vai dizer não ok ela não vai dizer nada uff ainda bem face a minha gravação eu disse nada tá fixe é isso mesmo amiga eu tô onde eu acho que tô só agora é que eu passei a árvore eu nunca me renderei eu sou melhor let's go back here até calma eu tô do lado agora tô do lado certo da árvore não é vamos lá a nossa vida e aqui deve ser aquele aqui é a Hela olha lá como é que isto se chama bora maltinha bora para a Hela não dá para vir para o mar eu gosto bem do mar deste jogo queria ter descoberto se dava mesmo para ir tipo infinitamente para o mar ou não mas olha fica para a próxima agora entrar aqui no burquinho e acho que vamos ter que andar um bocado ah as bosses voltaram tá bom não sei se é uma coisa boa não nós estamos de volta alta bandeira bandeira da Tuga não tristeza e agora para onde é que eu tenho de ir eu tô só a seguir o caminho será que tem aqui alguma pedra escondida é que aqui pode bem ter né olha aqui esta passagem aqui sacana não é aqui vai ter uma pedra não ah eu não tô a voltar depois que havia aquela porta que tava fechada lembram-se eu tô a fazer o caminho todo de volta ali em cima havia uma porta que tava fechada e que eu não consegui abrir é isso ai acho que é agora né bora lá abrir esta porta esta é a porta para Helheim acho eu não sei epá tá escurinho aqui dentro eu não sei onde é que eu tô a ir mas eu vou o que importa é ir para onde ninguém sabe mas o que importa into the mountain enter Helheim tava certo estamos em Helheim e agora temos Dark no sebre o era e temos aqui a pedrinha do ah nós falamos nós já me falamos do Sigurd ah nós falamos do Sigurd não do Sigurd será não sei vamos ouvir claro que tinha que ser um dragão quem já não sabia que ia ser um dragão não é maltinha isso aqui também dava para eu ter passado talvez ora lá continuar deve ser por aqui será que eu vou lutar contra um dragão não não posso é contra o código não se pode matar dragões vão lá ok bá a dedicação a B.M.D.A.R.M.M é sua nome e esse bem conhece que você esta aqui senoa consegue appreciate te Stone dão-se venha venha o dragão agora ele russ zalma e a russar também não dá 求 ser um puto se vocêve muito um falho para Architecture até atrás experiments Eles não podem me impedir! Então faça isso! Sim... Sim! Acha a... O leitinho! Más escura, os、、 ainda estão aqui. Participar agora! Não, não é, não é! Não é nada um truque... Ah ok é sim um truque Eu sou eu, Senua. Eu sou tão louca. Não é nada. Eu sou tão cheio de mal. Eu só quero ajudar eles. Diga-me o que fazer. O seu pai quer que eles vá embora. E ele só me desculpe, para que eles vá embora. Mas agora ele vai embora. Mas eles sempre voltam. Ele diz que eu morro, se eu ir com eles. Então ele diz que eu já morro. Eu já tinha outro caminho pela esquerda. Eu já tinha outro caminho pela esquerda. Desculpe! É por isso que eles caíram através das paredes. Não me esqueçam disso. Você vê eles? Não, você vê os seus olhos? Ele está vindo! Senua! Me ajuda! Me saia daqui! Não me vire! Ela não deveria estar aqui. Ela escapa da escuridão. Ela... Ela levou a sua própria vida para escapar-la. Ela não se lembra. Se ela tem medo do escuro, é o problema dela. Eu vou iluminar esta porra toda. E agora o que é que eu faço aqui? Ei, trias logo! Ok, mas acho que agora já não há bichinho aqui, não é? Foi muito tempo para uma criança. Foi muito tempo para uma criança. Foi a primeira vez que ela se sentiu uma calça. Uma calça. Uma calça. Uma calça. Uma calça. Uma calça. Ok, tá bom. Isto aqui é acorrentado. Não dá para abrir. Ok, ainda tínhamos outro caminho. Que era para ali. Que era aquilo que eu queria experimentar. Dá para eu ir iluminando. Eu acho que na luz o bicho não me apanha. É assim, ele só me pode assustar, não é? Tipo, o que é que ele vai fazer? Olha uma tocha. Não tem aqui nada. Tá bom então. Mano, preocuparem. Eu odeio estes chãos deste jogo, o fogo. Eu nem sei para que lado. É que o primeiro... Acho que primeiro limpa este corredor, não é? Vamos lá começar então. Essa linha aqui da esquerda, malta. Quem quer entrar? Alguém quer entrar primeiro? Eu agradecia. Minha espada é inútil aqui. Ele disse-me isso. Quer dizer que se eu bem conheço este jogo... Oh, what? Tá bom então. Tem outro corredor para ali para a direita. Só ver se aqui não aparece nada. Ainda tem uma letrinha para aqui para trás. É para mim dá baboseito depois disto, fogo. Andar aqui no meio da escuridão. É que eu estou aqui outra vez. Ai, que raio de labirinto... Que raio de labirinto é este? O único caminho possível que há agora é para ali. Quer dizer, não tínhamos aquele corredor na frente. Olha, agora para aqui. Ai... Há escadas. A escada vai subir e descer. E... E... Ok, vamos primeiro ao outro corredor. Olá, malta. Como está? Ela pode sentar. Há... 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 Estou construindo, está construindo muito no meio do escuro porque eu não sei, tipo, para onde é que eu posso ir? Ah mano parem de nascer e de me atacar logo, se assim não dá Ok, 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 calma, tá fixe, tá fixe, tá fixe então, tá fixe então, já entendi, havia também para aqui um caminho Ai, é para aqui que está uma delas, ok, já eliminei tudo, onde é que está isto? Não consigo ver nada, julgo E agora que sei que vai ter aqui inimigos, vai tudo ficar bem mais fixe Amigo, estás fixe aí em cima, estás-te a divertir? O valor está bom? Onde é que será que é? Será que é aqui? Ah, deve ser de lá de cima que se vê se calhar Ah, está aqui no chão, ai ficou tudo ao lado, estava ao lado, mas pronto Tá bom, vamos lá continuar Ai, que medo, é que agora os bichos vão poder aparecer, eles vão aparecer do nada, vão-me dar uma espadada, eu vou tipo dar um berro E ainda vou, ainda vou desligar isto, ai, só espero não partir nada Time for the stairs, baby Bora acima ou para baixo? Mano, high ground, high ground É play Todos sabemos isso Ai, vamos lá para o high ground Eu não estou muito a gostar destas partes aqui, assustadoras Ai, isto parecia um gajo Ela está muito slow Ela está muito slow Força a me Começou Vamos lá garotos Não sejam, não sejam pussis, andem lá Deem-me uma porrada que eu morei... Olha ali Que fixe Nice, nice, nice Nice Ah, deve de ir dar Para sair da portuguesa, talvez Ah, bem parecia Ok, não teve inimigo, o que? Eu achava que você ia me querer matar durante um segundo Tu achas estranho isto agora Ela pensou que todos os podiam ver Eu quero dizer Isso é o que as crianças dizem todo o tempo, não é? Que há monstros No escuro Quando ela percebeu que apenas ela Podia vê-los O seu pai, Zimbel Podia ver o monstro em ela Vou perder o High Ground E eu não gosto disso Porque no pelo eu sinto que vou levar Porque no pelo eu sinto que vou levar Osinhos dos meus amigos Ah, é o dragão Ah, o dragão O dragão não me faz nada Anda, podes vir dragão, podes vir Não me assustas O dragão é a minha amiga Ele vai tentar me dar porrada, provavelmente Mas ele só me tava a tentar acender a tocha A tocha vai sair A tocha vai à vida A tocha vai à vida Tá bom então Não, dá pra fazer sem a tocha ir à vida A tocha vai sair Ah, sai 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 Agora aquele Ahhhhhhhhhhhhhh Ok Ok Isto agora já não me assusta Vou ter que passar ali no meio Ok Mecânica interessantíssima E tá Agora tochinha né Eu via Pronto E agora vamos subir aqui Será que é aqui que está o último? Isto é um novo spot Isso eu tenho a certeza Ah isto aqui deve vir dar ao Pois era onde eu achava que estava Tá fixe E agora por aqui Já vim aqui Não Ainda não tive que subir diretas destas E tá aqui uma das estátuas Será que eu deixei alguma para trás? Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O único desejo do Dwarf é possuir este dragão de curto E ele usa o Sigurd para reclamá-lo Ele conta o Sigurd a história de Fafnir O que é que eu tenho que ir agora? O seu pai de novo Ah, está aqui o P. É por aqui. Calma, eu tenho que conseguir ver alguma cena. Deixa-me meter-me aqui. Deixa-me ver se isto ilumina um bocadito só para ver onde está a próxima tocha. Não consigo ver. Aqui não tem nada. Ok, está aqui uma. Ai, onde está o dragão? É que o tar contra um dragão deve ser bem fixe. Ah! Eu consigo ver que está dentro da água. Ok, calma lá, calma lá. Tenho que meter isto aqui. E agora sim. Ok. Você tem todas as ruas. Você se sente? A espécie está caindo em sua mente. A espécie está caindo em sua mente. Seguindo em mim. Eu encontrei sua mãe. E a ela está caindo em sua mente. Nós vamos encontrar o caneco. Bom todos a bosta que estou farto de vocês. Você viu a mãe? Eu não me lembro. Eu estava apenas cinco. Eles me disseram que ela escapa da escuridão. Mas ela está com os deuses. Mas o que se eles lheiam? O que se a escuridão a ela e a caindo aqui? Eu não sei quanto tempo é que estamos no episódio. É uma caixa que o beijo está caindo. Ah, stupido da raça. Oh, 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 oh! Corre porra, corre! Sai, 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 sai. Hum, não sei o que é que eu posso fazer. Está tudo travada, nem é travada. Não diz-me que ela passou... Ai que king Que caiu Ah a cabeça O diabo está morto 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 Sem a cabeça o seu sangue O seu sucesso está morto O diabo está morto O diabo está morto Agora eu posso te ver O diabo está morto O tempo que você morreu como criança O diabo está morto O diabo está morto O diabo está morto Você lembra a escuridão A escuridão A esposa está voltando Quem é esse? A esposa está morta Quem é esse? A esposa está morta Mãe Por que me deixaste? O que ela podia? A esposa está morta Não Ela é mais forte Que a mãe Ah a esposa Ela é mais forte que a mãe E a esposa Aquela era quando ela ainda não tinha Ok malta, ok, ok Ah, acho que ainda dá para irmos até o próximo save, não? Está a ser divertido, estou a curtir Agora quero saber se ela é real Eu tenho de ir até lá abaixo Onde é que está a cabeça? Jesus, o que a cabeça caiu Era só ter segurado a bosta da cabeça E é que agora, esta porta foi por aqui que eu entrei Olha, está bom É que foi por aqui que eu vinha Quer dizer que saber se eu estiver em algum lugar vai ser aqui Eu nem sei como é que eu vou descer isto tudo Isto vai ser um belo de um desafio Bora lá, tochinha na mão Agora tenho de ir andando, não é? Acho que para já não há muita coisa que vá acontecer Andar, olhar bem às voltas Eu estou aqui em Helheim, não é? Terra dos mortos Periciar, faz sentido Olha ali Está bom, encontra-me lá de uma vez É que tu és muito chato Olha, eu disse até o próximo save, mas tem lá calma, não é? Deixa eu ver se eu consigo fazer esta porta Não há de ser muito complicado, não é? Ai meu Deus Que eles vão me encontrar, malta Estou a ficar com medo Olha Alta paredo Para aqui para baixo está para passar O porlinho da água está muito top Go, 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 go Tá bom, eu go Se eu não ir, não vou Por isso eu go Oh, lá vem ele Chato Os tinham que aparecer Anda lá Para acabarmos o episódio Com mais um destes aqui Que este aqui é só dar Ai Só porque eu te meti no canto Tenho que aparecer mais, não é? Ela é tão weak Por que eles estão sempre a dizer que eu sou fraco? Eu matei um shot e eles É fraco É fraco, pá Pós matar tinha que ser, ó Uma espadada Aquela ali é que eu não gosto Este gajo que está pronto para saltar para cima de mim Já sabia Tu és sempre a mesma coisa Vocês, ó Sempre a mesma coisa Pá Pá Tu agora estás lentinho A levar no pelo É assim que tu gostas, não é? Ai, lá vem a cabrinha Ai, eu consigo te atacar ainda É Era só o que faltava E há o mirror Não há mirror Querem que eu faça o quê? Ai, meu Deus Que vem aí mais uma cabra Jesus Este ataque Eu dou-lhe 30 kill com este ataque Ah Esqueci um pouco Para, se tu te atacar Tu tens de estar parado A vida não é assim que funciona Eles estão meio perdidas Pá, pá, pá Pá Animal do canal Tu tens de aprender a ter boas maneiras E tu Eu já estou a tocar parte de ti Este aqui Apareceste neste episódio E Já foi demais Já te matei quantas vezes És mesmo fixe Pá Levas com Pontapé Agora vais meter a bomba Não é? Como se fosse o melhor He's a better fighter Ai, Jesus Esta aqui Esta aqui pegou muito Esta aqui pegou muito Ok Esta aqui Mérito Mérito Que esta aqui Yeah I knew it Oh Meti a espada A frente Pá Pá Para com isso Está feito Ok Já me vão deixar A minha tocha Muito bom A tocha caiu na água Mas não apagou É uma tocha De alta qualidade E agora Tenho de encontrar o R Tá bom Dois caminhos Olha este amiguinho Está quase a vir cá para fora Tu Eu estou-te a ver Eu estou atento Ok Não tem nada para este lado Quer dizer que o R é para ali Tá bom R R R R R R Epa Está fixe Se o R não é para ali Não é para ali Oh R Eu já te toquei Não já 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 Não é para nenhum dos lados É para trás Olha O que é que eu hei de fazer Hum Ah Me parecia que não era ali Eu tinha que ver daqui de cima Tá bom Agora faz sentido Ah eu devo ter de iluminar isto Para conseguir conseguir Pois Eu já estava a ver Estes focados de madeira Eu sabia que tinha alguma coisa A ver com eles Só que Eu só os conseguia ver Do outro lado E não tinha visto a passagem Ah então isto era Boeda fácil Tá bom então Assim fica fácil Não é Agora isto vai estar Eluminado E vai dar para ver o R Pois Só está a ver Aquele cá de madeira Agora é facinho Olha Porque é que não me deixas ver Tá bom E abrimos a porta Acho que foi fixe aqui Para acabarmos o episódio Deixa ver se o jogo salva Estes gatos tiveram Pá E os 10 ou 15 minutos Que eu estive aqui A procura do R A dizer We are going We are close We are não sei o que Mas nunca chegam Bora lá We are in Let's go O jogo não vai salvar Ah Salvou Prontos Já E vamos ter uma Uma coisa fixe No próximo episódio Já entendi Que se vai apagar Prontos Malta Então olhem Vou terminar por aqui Espero que tenham gostado Ela está aproximada A cara Espero que tenham gostado Próximo episódio Não sei quanto é que falta Para acabar Se calhar ainda deve faltar Um bocado Porque nós só pegamos duas Daquelas pedras neste Não sei como é que é Mas olhem Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram deixem um like E subscrevam E Tchau Zão Tchau Tchau Tchau